To make use of é aproveitar, fazer o melhor uso de algo, ok? Por exemplo, de um talento. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Why doesn't she make use of her singing talent? Yo, what's up everybody? It's your way back here, Lucas, trazendo mais uma dica de inglês aí pra vocês hoje. E eu quero te ensinar seis vocabulários que vai turbinar o seu inglês, ok? Mas antes da gente começar, eu queria te lembrar de me seguir em todas as minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram e no TikTok, porque eu tenho ensinado inglês todos os dias, tenho stories todos os dias, tenho vídeos lá no TikTok todos os dias, então é bem importante pra você turbinar o seu vocabulário, ok? E se você quiser estudar inglês comigo, se inscreve aí no link que eu vou deixar aí abaixo. Um mini curso gratuito pra você começar a aprender inglês e já sair do zero, ok? E já vai deixando o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal pra você não esquecer e partir pro vídeo. A primeira expressão que eu separei aqui pra vocês é To miss the point significa não entender, ok? Por exemplo Você continua explicando e eu continuo não entendendo, ok? Então, quando você não entende, você usa a expressão Miss the point You keep explaining and I keep missing the point, ok? Miss the point A segunda expressão que eu tenho aqui hoje é Throw away To throw away significa jogar fora, ok? Você em inglês pode tanto utilizar throw away como throw out Ambos são intercambiáveis em inglês, então não tem problema Ou throw away ou throw out Isso significa jogar fora mesmo, pegar aquilo lá e jogar no lixo, né? Por exemplo I don't need that You can throw it away I don't need that You can throw it away, ok? Então eu não preciso disso, você pode jogar fora, ok? Throw away Throw away A terceira que eu separei aqui é Draw attention Draw attention Essa é muito importante você adicionar no seu vocabulário Porque isso dá uma ênfase no seu falar em inglês, ok? To draw attention significa chamar a atenção, ok? Destacar um assunto ou uma situação Por exemplo You draw attention to the sins of others So nobody looks at yours You draw attention to the sins of others So nobody looks at yours Você chama a atenção dos pecados dos outros, né? Você aponta o pecado dos outros Pra ninguém ver os seus, ok? Nesse caso os erros dos outros, né? Os mistakes você pode usar também You draw attention to the mistakes of others So nobody looks at yours You draw attention to the mistakes of others So nobody looks at yours Então to draw attention Chamar a atenção A outra que eu tenho aqui é Make use of Make use of To make use of É aproveitar É fazer o melhor uso de algo, ok? Por exemplo, de um talento Vamos ver esse exemplo aqui, ó Why doesn't she make use of her singing talent? Why doesn't she make use of her singing talent? Por que ela não aproveita o talento dela de cantar? Why doesn't she make use of her singing talent? Ok? To make use of To make use of A próxima que eu separei aqui é To point out To point out To point out To point out Significa frisar Apontar Mostrar Ok? No sentido Por exemplo Researchers pointed out that fish contain a type of fat That is good for you Então os pesquisadores Eles frisaram Eles mostraram Eles apontaram Que o peixe contém um tipo de gordura Que é bom pra você Researchers point out that fish contains a type of fat That is good for you Alright? E a última que eu tenho aqui pra finalizar é As usual As usual As usual significa como sempre Como sempre Como de costume Por exemplo Dan got there late as usual Dan got there late as usual Então o Dan chegou lá atrasado como sempre Dan got there late as usual As usual Como sempre Como de costume Então essas foram seis expressões que eu separei aqui pra vocês Pra turbinar o seu inglês Eu espero que você tenha entendido Se tiver qualquer dúvida Ou se tiver qualquer uma que você não sabia Ou você achou interessante Deixa aí nos comentários abaixo que eu quero ver o que vocês acharam Ok? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou Deixa o seu like aí Se inscreve lá em todas as minhas redes sociais No Instagram No TikTok Se inscreve lá no curso gratuito de inglês Pra estudar inglês comigo Ok? E eu te vejo no próximo vídeo Thanks for watching So far See you later Peace out Peace out Peace out Peace out Legenda por Sônia Ruberti